Olá pessoal, eu sou a Marily do canal Dicas Ideias e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma dica de costura meu cabelinho está legal hoje gente, cabelinho para cima gente, já vou falar para vocês, não perca o próximo vídeo que vai ser muito bom para você que é grisalha assumida aí, tá? completando meus dois anos de grisalhas assumida, vou fazer um vídeo bem legal para nós grisalhas mas hoje eu quero falar com as nossas iniciantes costureiras olha gente, vou falar para vocês uma dica muito legal que eu quero dar para vocês é como está fazendo esta abertura aqui, ó, tá vendo? então a minha dica de hoje é para as costureiras iniciantes eu quero estar mostrando para elas como está fazendo uma abertura como esta daqui então gente, a abertura que eu vou ensinar para vocês hoje é uma abertura que não é aquela abertura transpassada é aquela abertura assim que você possa estar colocando heliós, né? aquele cordãozinho de transpassar ou apenas pregar um botãozinho como esta blusa aqui vai ser só pregar do botão a minha cliente pediu forrada, né? então, já vou usar o forro para fazer a abertura aqui gente, eu vou descer 12 centímetros tá bom? então, agora eu dobrei a peça ao meio, né? porque você tem que dobrar a peça ao meio, gente? para não ficar o risco torto aqui, ó aí eu medi aqui, ó 12 centímetros aqui tá vendo? ó tá vendo? ó tá? agora eu pego a parte da blusa, né? que é frente estendo do lado direito coloquei o forro olha aí, certinho o risco, gente agora dá para você ver, tá bom? coloquei o forro certinho em cima né? agora eu vou colocar alfinetes aqui aonde eu vou costurar para não fugir aí, gente, ó ficou assim bem alfinetadinho agora vamos costurar, né? agora eu vou passar uma linha de costura, gente bem rentinho esse aqui do lado de cá vou de volta aqui já está na máquina, né? ó lá na hora que você já prende ali aí você já pode estar tirando o seu primeiro alfinete bom chegando aqui, gente você vai erguer o pezinho, né? virar virei, né? e com a mão eu vou dar dois pontinhos dei os dois pontinhos agora eu vou virar de novo ó, eu ergui de novo o pezinho vou virar e subir ficou assim, gente, ó tá bem? gente, eu risquei com caneta porque tecido claro tecido escuro você risca com um giz ou um sabonete tá ok? agora eu vou abrir, né, gente? ó com cuidado para não cortar a costura ó, gente depois que você cortou chega lá no final você dá um piquezinho bem levinho pra cá e outro pra cá tá bom? ó lá, ó então, agora é só virar, né? vamos virar então, gente olha aí como ficou passei, né? com o ferro tá bem certinho tá vendo, gente? agora, se você querer é opcional, né? colocar heliose né? fica bem bonito também mas a cliente aqui ela quer uma abertura assim com os botãozinhos só pra é só apenas um detalhe mesmo da blusa gente olha que trabalho muito legal que fica, né? bem acabadinho e esse processo aqui é o mesmo processo lá da camisete branca estampadinha tá? ela aí então eu quero falar pra vocês iniciantes aí as meninas quando vocês fazerem uma camiseta dessa aqui que é por encomenda vocês nunca deixam ela totalmente acabada por dentro ó que nem essa daqui eu deixei só a costura reta gente, ó não está passado overlock nem nada nem feito a barrinha as partes que eu overloquei é ombro e manga, né? e aqui também tá tudo sem passar overlock após a prova é que a cliente provou porque sempre tem aquela cliente que gosta mais ajustada né? essa aqui é um modelo mais soltinho mas sempre tem uma cliente que fala Marili aperta mais um pouquinho então eu não corro o risco de deixar ela totalmente acabada aí depois que ela prova certinho às vezes eu tenho sorte e é só dar o acabamentinho às vezes tem aquela que ela vai falar Marili aperta só mais um pouquinho então essa é minha dica de hoje gente barra e costura laterais só depois que a cliente provar tá bom? se você gostou do vídeo se inscreva no meu canal dê aquele like aquele joinha gente para fortalecimento do meu canal e também clica no sininho para receber notificações de mais vídeo beijo e até o próximo vídeo gente tchau tchau